Boa pessoal, o Kiki Falmo é sempre vindo aqui no meu vídeo e canal. Vou-me fazer um vídeo de... Vocês já vão descobrir! Vamos olhar mais! Anda! Será que consegues? Eu não sei! Anda! Consegues? Apoia-te! Conseguiu! 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 Não acredito! Consegui! Não acredito! Não acredito! Não! Consegues, mestre? Por favor! Você tem que conseguir! Estou-te a topar! Anda! Consegui! Aaaaaaah! Acho que já descobriu-me o que é que vai ser este vídeo. Este vídeo vai ser sobre parkour. Maluco! Agora o meu amigo Mr. Mega D vai subir o muro Everest! Vamos lá! Nice! Vou fazer igual! Uma hora depois... Agora! Agora! Não! Não, não! Já estou para cima! Eu vou para cima! Olá! Bissam-me! Obrigado.